13 motivos para comprar o Galaxy A54 5G É isso que eu quero te mostrar agora, então bora lá! E eu quero aqui começar falando sobre o seu sistema operacional como primeiro motivo Ele vem de fábrica com o Android 13 Mas nem esse o caso em si como o maior motivo de você adquiri-lo Mas pelo fato que a Samsung nos promete 4 atualizações do sistema Então se você é daqueles que gosta de comprar um aparelho e ficar 3, 4 anos Vai poder ficar mais tranquilo porque o aparelho vai ficar mais tempo tendo atualizações Então você não vai precisar se preocupar em trocar o aparelho por conta disso Ah, e caso tenha interesse em adquiri-lo, dá uma olhadinha nos links na descrição Ou no primeiro comentário fixado Que assim você compra em fornecedores confiáveis E ainda ajuda o canal a trazer novos conteúdos O segundo motivo é a sua estrutura Porque nós temos aqui um vídeo premium no Galaxy A54, viu? Então se você é daqueles que gosta de uma estrutura mais diferenciada O Galaxy A54 é pra você E o terceiro motivo não tinha como não falar, né? Que é sobre as suas câmeras Aqui no Galaxy A54 5G Nós temos uma câmera principal na parte traseira de 50 megapixels Uma câmera grande-angular de 12 megapixels E uma câmera macro de 5 megapixels presente E o que é legal de falar dessas câmeras Que ela utiliza a tecnologia OIS Que ela faz o reenquadramento de vídeo E também faz o possível para que o foco fique automático Tudo isso através de uma inteligência artificial presente dentro do aparelho Na parte da frontal nós temos uma câmera de 32 megapixels presente Isso é algo bem legal porque normalmente os aparelhos vêm em torno de 16, 20 megapixels A maioria não vem com 32, mesmo nessa mesma faixa de preço aí Que nós temos o Galaxy A54 5G E se você gosta de gravar, vai ser legal você saber Que é possível gravar em até 4K a 30fps aqui com o aparelho E uma coisa que você consegue fazer com ou sem um aparelho É se inscrever no canal É isso mesmo, se inscreve no canal Deixa o sininho de notificação ativado Que apenas com esses dois passos você fica sempre por dentro De saber as melhores informações de tecnologia Para você fazer compras inteligentes Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram Lá você encontra as melhores promoções do dia Links na descrição Agora vamos falar sobre o quarto motivo Que também tem tudo a ver com as câmeras Mas é mais relacionado à tecnologia presente no aparelho Nós temos uma função também presente Que se chama remasterização de fotos E o que ela faz? Ela utiliza da inteligência artificial do aparelho Para fazer o possível para que tenha menos desfoque Quando você estiver utilizando a câmera Como também ter menos ruído Caso você movimente um pouco o aparelho e tenta tirar uma imagem O quinto motivo também tem tudo a ver com câmera Porque a função agora que eu quero mencionar É a função Night Graph Que ela também utiliza de uma inteligência artificial Só que com uma outra finalidade Aqui o caso é para quando você estiver em ambientes Com pouca luminosidade O aparelho vai fazer o possível Para que traga para você imagem mais viva Com mais brilho Isso não somente em imagens Mas também em vídeos Então é algo bem legal E acabou não Temos o sexto motivo Que também tem tudo a ver com imagem Mas não necessariamente nas câmeras E sim melhorar a imagem Que é a função de apagador de objetos Quando você tira uma foto, por exemplo Talvez apareça alguma coisa Que você não queria que aparecesse Então o aparelho tem uma função Que você tenta apagar aquela parte da imagem E ainda assim tentar deixar a imagem De forma natural É claro que ele não pode ser 100% preciso Mas ele é uma função que vai te ajudar Sem você precisar de um editor de imagem Fazer diretamente no aparelho mesmo O sétimo motivo é para você Que gosta de muito espaço no aparelho Porque nós temos as versões Com 128 GB de armazenamento E também as versões com 256 Poxa, 256 já está bom, né? Não está bom? Então não tem problema não Porque você consegue colocar Um cartão micro SD de até 1 TB Armazenamento, espaço no aparelho Não vai ser problema Aqui no Galaxy A54 5G O oitavo motivo é a sua tela Não tinha como não falar dela, né? Não é necessariamente em relação ao tamanho Porque temos um tamanho modesto De 6.4 polegadas Que não acaba sendo um diferencial Porque tem muitos modelos Com faixa de preço até inferior Que traz uma tela maior Mas sim ao tipo de tela presente E a velocidade de tela também Porque nós temos um tipo de tela aqui Super AMOLED Que é uma das melhores Tipos de tela presente no mercado Você tem mais brilho E contraste no aparelho E não é só isso não A velocidade de tela aqui presente É uma tela de 120 Hz Vai trazer uma experiência Fenomenal pra você Tanto em vídeos Como também em jogos Se você poder ativar essa função Você vai ver a diferença Até na usabilidade do dia a dia A velocidade, ó Bem mais rápida E eu acabei de falar sobre jogo, né? E o nono motivo Tem tudo a ver com isso Que é o seu processador presente Nós temos o Exnox 1380 Que vai dar conta do recado Quando o assunto é jogo É claro que jogos pesados Talvez você não deixe Na melhor qualidade de imagem possível Mas uma mediana Vai rodar, ó aí Vai rodar liso com ele O décimo motivo Também não poderia faltar Aqui as suas funcionalidades E temos coisas bem bacanas aqui Como por exemplo o NFC Então você consegue utilizar Essa tecnologia Para fazer pagamentos Nas maquininhas de cartões de crédito Isso é algo bem legal Temos o Bluetooth 5.3 presente também Que é um dos mais atuais Quando a gente fala De aparelho eletrônico E temos o Wi-Fi 6 Você pode usufruir dessa tecnologia Agora com o Galaxy A54 5G também O décimo primeiro motivo É a qualidade sonora Pois é Se você gosta de som com qualidade Saiba que temos um som estéreo Que se utiliza do Dolby Atmos Aqui no Galaxy A54 5G Então você vai ter um som mais limpo Com uma qualidade diferenciada Num aparelho O décimo segundo motivo É pra você que gosta Quem sabe aí Dar uma lavada no aparelho Sabe jogar uma água Quem sabe tirar aquela sujeirinha Não tem problema não Você pode colocar ele na água Pode até tomar banho com ele Sem problema nenhum Desde que não seja na água quente Por favor Porque aqui dentro do Galaxy A54 5G Nós temos a proteção IP67 Pois é Então você pode subir E medir o aparelho Em até um metro de profundidade Por um período de até 30 minutos Se você seguir essas regras Não vai ter problema nenhum com ele Aí é claro Tudo isso em água doce Não vai fazer isso em água salgada No décimo terceiro motivo Já falei mil vezes Mas pra deixar bem claro Galaxy A54 5G Vem com qual tecnologia? A 5G presente Pois é Então você pode utilizar Da melhor tecnologia do momento Quando o assunto é da dos móveis Com a tecnologia Então em 5G Num aparelho também Mas conta aí pra mim O que você acha Desses motivos Para adquirir um modelo? Sabe de todos eles? Alguns chamam mais a sua atenção? Deixa pra mim nos comentários Que eu quero saber a sua opinião Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Fique com Deus Tchau, tchau